A sexta Expoquer mostra a potencialidade do agronegócio de querência. Essa região do Vale do Araguaia. E atrai cada vez mais empresas e indústrias querendo se instalar por aqui. Há exemplo da Festilizante Tocantins, que é de São Luís do Maranhão, tem afiliado no Tocantins e agora chega ao Mato Grosso. Comigo está o gerente comercial com quem eu converso, que é o seu divino, Gondim. Bom, por que a escolha de querência para a implantação do Festilizante Tocantins? Bom, querência pela posição estratégica do município de querência, pelas perspectivas de aumento de área de querência, bem como todo o Vale do Araguaia. Nós entendemos que essa região é uma das novas fronteiras agrícolas do Brasil e a gente, enxergando essas potencialidades, decidimos, avaliamos e decidimos a implantação e construção da fábrica em querência. Agora, como é que está sendo a participação de vocês na feira, já que você chega e faz o lançamento da empresa, justamente na época em que está acontecendo a feira na cidade? É muito importante, é um momento que ajuda na divulgação da nossa fábrica, da nossa marca, onde o povo está presente, toda a comunidade está presente, os agricultores estão presentes. Então, é um momento que só brilhanta a nossa decisão de começar e executar a obra. Agora, como é que está a expectativa de vocês para atuar também aqui no Mato Grosso, depois de já atuar no Tocantins e também no Maranhão? A nossa decisão de investir no Maranhão, no Mato Grosso, desculpe, ela exatamente vem confirmar a nossa expectativa, que é fazer grandes negócios e trazer grandes oportunidades, gerar renda, gerar emprego no município e no vale. Essa é a nossa expectativa. Mato Grosso